As andorinhas voltaram e eu também voltei No ano veio o ninho que eu vi aqui e deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, morira machucada Mas volta pra casa batendo as suas almas com grande dor Igual é a andorinha e eu parto e sonho Mas foi tudo em ver Não tem certeza ouvidar e contendo a verdade Uma andorinha voando sozinha não puder esperar As andorinhas voltaram e eu também voltei No ano veio o ninho que eu vi aqui e deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Mas volta pra casa batendo as suas almas com grande dor Igual é a andorinha e eu parto e sonho Mas volta pra casa batendo as suas almas com grande dor Uma andorinha voando sozinha não faz verão Mas volta pra casa batendo as suas almas com grande dor